O grupo islâmico Hamas publicou nesta quarta-feira um vídeo que mostra um dos reféns israelenses na faixa de Gaza, Hersh Goldberg Polin, criticando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu governo por não terem feito o suficiente para libertá-los. Benjamin Netanyahu e o seu governo deveriam se envergonhar, afirma o jovem que perdeu uma das mãos durante os ataques do Hamas em 7 de outubro. No vídeo, Goldberg Polin pode ser visto sentado em uma cadeira, lendo uma mensagem direcionada principalmente a Netanyahu, embora também tenha dirigido algumas palavras à sua família por ocasião da Pessah, a Páscoa judaica. Goldberg Polin é um dos aproximadamente 129 reféns israelenses que ainda estão em Gaza, embora muitos deles, cerca de 70 segundo Hamas, possam ter morrido. O governo israelense está mantendo negociações indiretas com o Hamas através de países mediadores como o Catar e o Egito para tentar chegar a um acordo de trégua que permita a troca de alguns dos reféns por prisioneiros palestinos nas prisões israelenses, mas as conversas não renderam frutos até o momento.